Fala criançada e hoje o japonês vai contar para vocês se o velho Barsi entra em IPO ou se não entra que muita gente já está pensando, mas não entra Brasil, vamos contar para vocês uma ação que ele entrou no Brasil e outra que ele falou no evento do BTG que o que? Está tirando a favela e explicou os movimentos e as razões porque ele entra ou não entra em IPO. Investir e gostar, é só começar. É Brasil, como vocês sabem o velho Barsi não gosta muito de IPOs, ele explicou nesse evento do BTG sobre os motivos pelos quais ele não entra em IPOs Brasil ou pelo menos ele fica muito, muito restrito na verdade nas suas entradas dos IPOs. Isso porque ele precisa de um histórico muito longo para analisar se é viável ou não na sua entrada dentro de um IPO e esse é o principal motivo pelo qual ele prefere poder ficar de fora de quase todo o IPO. Esse ano teve um, ele somente um IPO que ele entrou e nesse evento ele foi de uma empresa e um motivo específico porque ele não entrou nessa empresa que eu acho que é muito importante que você saiba para que você também olhe nos prospectos dos IPOs, estudem muito antes para que você também não caia em cilada. Mas antes de começar esse vídeo Brasil queria pedir para vocês para aumentar a comunidade japonês aqui e nós Brasil, nos oi pequeno, pinto tricatique sem saber o tamanho que é, meu Deus do céu da terra para se inscrever aqui no canal do japonês, tocar o Takaragatique e deixar aquele comentário maroto e ligeiro para que a cabeça gigantesca aqui desse mano que fala com a voz esquisita de Celso Portioro que o Luvio Silvio Santos e o Itamashiro seja cada vez mais escondido e eu consiga ajudar mais gente como eu já te ajudei algum dia nessa vida. Então só deixa o like maroto e comenta qualquer coisa, tá bom? E aí Brasil, como eu falei para vocês nesse evento ele falou de uma empresa que ele falou que mano essa aí está tirando muita favela, falou essa aí que está tirando muita favela porque não é perene não, essa aí não é perene não. mas ele também a gente sabe que entrou em um IPO durante esse ano todo, que foi quem Brasil? Que é do setor perene Brasil, mesmo setor da Airbizinha, que é a Caixa Seguridade. Mesmo a Caixa Seguridade não tendo tanto histórico na bolsa de valores, obviamente é uma empresa muito antiga e isso ele conseguiu analisar os números e fez muito sentido porque primeiro do setor que ele gosta dos BESH que é o S de seguros e basicamente ali tem bastante histórico sim para que ele consiga enxergar. Em paralela a tudo isso ele reiterou que não gosta de entrar em IPO justamente por essa falta de histórico bastante longínquo para que ele consiga analisar e obviamente escolher a ação que ele vai entrar ou deixar de entrar em um IPO. E aí Brasil, levando em consideração a esse ponto todo, teve essa ação que ele não entrou por causa desse motivo que eu vou contar para vocês agora, envolve dividendos Brasil. Ele pegou e estudou todo o prospecto dessa empresa e viu que a ação queria pagar 0,1% de dividendos. ele falou não Brasil, assim está tirando a favela do pai, não é perene não, o pai quer renda mensal, o pai não quer 0,1% de dividendos não e isso era estimativa que a empresa colocou nesse prospecto e essa empresa é Oceanpact. Basicamente a empresa caiu 64% desde o seu lançamento na bolsa, mas como falei para vocês ele cagou para esse IPO porque justamente a gente tem ali que sabe que a estratégia do velho Barsi é olhar em foco de renda mensal. Obviamente que ele entra em uma empresa vralzeante, as novinha foguentinha, entra, mas sempre que tem uma chance muito, muito grande de ir lá na frente começar a distribuir dividendos. Ele preocupa no perfil da empresa, obviamente setor PM que sempre vão precisar e também depois a capacidade de dividendos. E aí essa empresa escreveu lá no seu relatório de IPO que ia pagar 0,1% o velho Barsi pirou, ficou loucão, falou nessa aí eu não vou deixar meu dinheiro não, que é zero perene. Então ele pode entrar em IPO sim, mas depende muito, 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 muito da empresa. Na maioria dos casos ele prefere ficar de fora, principalmente dessa onda de IPOs que está tendo na bolsa brasileira. E muita gente aqui do canal também conhece aí os IPOs que teve uma era toda aqui do ano passado para cá e ficam preocupados na flipagem. As empresas têm cada vez mais se protegido fazendo o low-cap. Então antes de entrar IPO Brasil, faça com o velho Barsi, debruce ali tudo nos seus prospectos bonitinhos para ver se atende a sua categoria de investimentos, se é perene, se não é perene, se você quer brausear ou não quer brausear, porque só assim você consegue estudar e escolher a melhor empresa para você alocar o seu dinheirinho, tá bom? Então é isso aí, criançada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então um beijo no furifio de cada um de vocês, vai ser o último da série Barsi no evento, tá bom? Então se vocês quiserem mais vídeos sobre dividendos, essas coisas, comenta aqui os japoneses que eu trago mais vídeos sim para vocês, levando em consideração esse fator mais. Tá bom? Então é isso aí. Beijinho no furifio de cada um de vocês. Não sei o nome deles, minha mãe, eu deixo de gostar, deixa eu gostar.